Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é Lucas Blindado e se você quer de paraquedas nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo, beleza? Então pessoal, finalmente aí saiu a Xiaomi.eu, saiu agora de manhã bem cedinho, em torno das 8 e pouquinha, geralmente sai na quinta, mas eles atrasaram um pouquinho, mas enfim, acabou saindo e como eu havia prometido, que quando saísse a Xiaomi.eu, já baseada no Android 10 para o Redmi Note 7, eu traria o vídeo de instalação aqui junto com o review da ROM e assim a gente vai fazer, né? Eu estou utilizando ainda aqui a ROM chinesa, na versão de antes de ontem, que foi a penúltima, ontem saiu outra, e ainda continua muito boa essa versão da MIUI baseada no Android 10, tá bom? Sem mais delongas galera, a gente vai fazer um vídeo de instalação aqui completo e antes disso eu tenho algumas recomendações para passar para vocês. Para você aí que está na última versão da Xiaomi.eu e você vai fazer a atualização na versão de hoje que saiu, eu recomendo não fazer a atualização via OTA porque se trata de uma mudança de Android, tá bom? Lembrando que você não é obrigado a fazer o que eu faço aqui e nem o que eu digo, eu apenas estou recomendando a não fazer via OTA para evitar possíveis problemas, certo? Se você quiser fazer, tudo bem, nada aqui é obrigado, é apenas recomendado. Outra coisa, eu vou mostrar exatamente para vocês aqui, tanto para quem tem cartão de memória, quanto para quem não tem, como que faz a instalação limpa, né? Fazendo todos os wipes e tirando o sistema do dispositivo para colocar a nova versão, tá bom? Então para você que tem cartão de memória e para você também que não tem, eu vou mostrar aqui como que faz direitinho, tá bom? Eu já estou com tudo baixado aqui, já baixei a Xiaomi.eu, já fiz meu backup, salvei tudinho e a gente vai estar fazendo o tutorial de instalação. Sem mais delongas, a gente vai colocar o nosso dispositivo no modo recovery, lembrando que para fazer a instalação da Xiaomi.eu você necessita de bootload desbloqueado e um custom recovery instalado. O custom recovery que eu recomendo para todo e qualquer aparelho é o Orange Fox, tá bom? Porque eu nunca tive problema nenhum com ele e ele é totalmente otimizado para cada dispositivo. Então, utilizem o Orange Fox para não ter problemas, tá bom? Então a gente vai aguardar entrar aqui e a gente vai fazer a instalação limpa. Eu vou tirar o sistema que está aqui no meu dispositivo e vou instalar a Xiaomi.eu já baseada no Android 10.20, beleza? Peço que vocês prestem bastante atenção nessa parte, certo? Como eu falei, para você que tem um cartão de memória, é bem simples. Coloca a ROM no cartão de memória, certo? E aqui a gente vai fazer todos os wipes necessários. Então galera, aqui para você que tem um cartão de memória, é bem simples, né? A gente vai vir aqui em menu, vamos em Manage Partition e aqui nós vamos marcar data. Marcou data, né? A gente vai selecionar, certo? Selecionou aqui, pessoal, a gente vai clicar em Format Data, né? E logo após vamos digitar IES. Lembrando que esse passo a passo aqui que eu estou fazendo agora é para quem tem um cartão de memória, tá bom? Já já eu vou mostrar para vocês que não tem um cartão de memória, vocês se quiserem fazer uma instalação totalmente limpa, vão precisar de usar o computador, tá bom? Pronto, já fizemos o Format Data aqui, clicamos na setinha de voltar. Aqui, pessoal, a gente vai marcar todas as opções, certo? Exceto as duas últimas, tá bom? Marcou todas as opções, arrasta para o lado e ele vai tirar o sistema do dispositivo, tá bom? O dispositivo aqui já está sem sistema. E aqui agora é bem simples, basta vir aqui na primeira opção aqui de baixo, você vai selecionar aí o cartão micro SD, né? Clicar na ROM para fazer a instalação. Esse é o procedimento para quem tem um cartão de memória. Para quem não tem um cartão de memória, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que baixar a ROM aí, que vai estar na descrição do vídeo, para o seu dispositivo, né? E colocar no computador. Após ter colocado no computador, você vai vir em menu, Manage Partition, vai selecionar a data, selecionar aqui embaixo, dar um Format Data, digitar Yes e dar Enter. Fez isso, clica em voltar, depois você vai em Wipe, se não cair já em Wipe, e vai marcar todas as opções, né? E arrastar para o lado. Tendo feito isso, né? E a ROM já no seu computador, você vai vir em menu novamente, você vai vir em Monte, e aqui você vai montar o sistema, certo? Você montou o sistema, Enable MTP já está marcado aqui, como vocês estão vendo. Vocês vão conectar no computador, se não reconhecer de cara, vocês desmarcam aqui, marca de novo, e aí o armazenamento interno vai ser reconhecido no computador. Então você passa a ROM para o computador e segue o que eu vou fazer aqui agora, certo? Tendo feito isso, tanto quem já tem o cartão de memória, quanto quem não tem, é só clicar na ROM, né? E arrastar para o lado. E aí a gente vai aguardar, né? Terminar o procedimento de instalação. Pronto galera, processo de instalação aqui finalizado com sucesso, não deu nenhum tipo de erro, basta reiniciar o dispositivo e aguardar o primeiro boot que demora sempre mais do que o normal, tá bom? Não precisa ficar desesperado, é só aguardar e está tudo feito. Então galera, como vocês estão vendo aí, a ROM foi instalada com sucesso, né? E aqui eu vou fazer as configurações, né? Vou mexer um pouco nela para a gente ver tudo o que há de novo. E aí eu vou fazer a segunda parte do vídeo e já volto com vocês, tá bom? Então pessoal, depois de todo esse transtorno aí que nós, usuários do Redmi Note 7, passamos com essa atualização da Xiaomi.eu, já baseada no Android 10, podemos dizer que já está tudo funcionando, né? O site deixou aí o link off durante algumas horas para que outras pessoas não continuassem instalando a ROM com esse bug aí terrível, né? Que veio nessa versão, né? Os primeiros que instalaram, né? Eu fui um dos primeiros também, assim que saiu o link, eu já fui baixando, fiz a parte de instalação e depois que fiquei sabendo que estava com esse bug terrível nos áudios aí, né? Que você não conseguia enviar, nem conseguia ouvir os áudios que enviavam para você, no caso nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, né? E também até as músicas ficavam com o áudio mudo, né? Ligação também, você não conseguia escutar, nem a pessoa te escutar. Então foi um bug muito louco aí que deu, né? Que eu nunca nem vi esse tipo de bug em nenhuma atualização da Xiaomi.eu. Mas o que eu queria mesmo é que acontecesse o que aconteceu, né? Que eles liberassem uma nova versão com esse bug já corrigido e assim foi feito. Então galera, agora que já está tudo normalizado, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da ROM já atualizado, né? Para vocês fazerem o download e não ter nenhum tipo de problema. Então a gente vai estar dando um confere aqui, já que está tudo funcionando perfeitamente, né? E a gente vai estar vendo tudo o que há de novo, né? Nessa nova versão ainda chama .eu que já é baseado no Android 10 E os bugs que foram corrigidos, certo? A versão que a gente tem aqui, né? É a versão de número 20.1.9 E primeiramente a gente vai estar falando das correções de bugs que me deixou muito feliz, galera. Muito feliz mesmo. E a primeira delas que eu vou falar logo aqui de cara é a questão do GPS. O meu dispositivo sempre teve problema com localização. Com o GPS, com aplicativos de GPS, eu sempre tive problema. Sempre precisei estar alterando o arquivo ou fazendo root para instalar módulo lá do Magisk para fazer com que o GPS funcionasse perfeitamente ou então estar fazendo algum tipo de configuração, como eu já fiz em outros vídeos aqui, né? Usando o GPS fixe, o GPS teste. E dessa vez, galera, assim que eu instalei a ROM aqui, a primeira coisa que eu fiz testar foi o GPS. E funcionou perfeitamente. Eu vou estar aqui ativando a localização. E eu já tinha dito isso para vocês no vídeo que eu fiz lá da MIUI China, já baseado no Android 10. Que eu falei que provavelmente o Android 10 veio para corrigir esses bugs aí. E assim foi feito. Eu já liguei a localização aqui. E vocês vão ver, galera. Vou entrar aqui no GPS fixe, né? Para vocês verem o quão rápido está subindo as barrinhas aqui. Algo que eu nunca vi tanta barra subir no meu dispositivo tão rápido e fixar o GPS como está acontecendo aqui, galera. Isso aqui é extraordinário. E eu dou graças a Deus que isso aconteceu porque era um saco esse problema do GPS, né? Você tem que estar fazendo root. Não que eu ache root ruim, né? Até eu já uso, mas todo mundo quer usar as funções do seu dispositivo sem precisar estar modificando nada, né? Então, graças a Deus, esse problema aí do GPS foi resolvido, né? Junto com o Android 10. Então, essa é a primeira coisa que me deixou muito feliz. E vocês podem estar testando aí no dispositivo de vocês que vocês vão ver que realmente melhorou. Outra coisa, galera, que eu falei também quando eu fiz o vídeo da MIUI China foi a questão do Wi-Fi. Todas as vezes que eu vinha para cá para o estúdio gravar vídeo, o Wi-Fi ficava desconectando. Eu tinha que usar o módulo do Magisk para corrigir esse problema. Estou aqui sem nenhum módulo instalado. Tenho o Magisk aqui sim e vou entrar nele para vocês verem que não tem nenhum módulo voltado para o Wi-Fi aqui instalado. Como vocês estão vendo aí, não tem nada voltado para o Wi-Fi, né? E o Wi-Fi não está desconectando. Então, o alcance aí, né? No uso do Wi-Fi melhorou e foi resolvido esse problema. Muita gente estava passando por isso e o Android 10 veio para corrigir essas questões aí. Então, dois bugs que incomodavam bastante, né? Já foram resolvidos com essa versão. Lembrando, galera, que são bugs que eu já relatei aqui em outros vídeos. Então, não é nada que eu estou inventando aqui para vocês assistirem o vídeo. Ah, que mudou, que tá... Não, são coisas que eu já falei. E vocês viram que eu tinha esses problemas, tanto no GPS quanto no Wi-Fi. E isso foi corrigido, galera. Vocês podem testar no dispositivo de vocês aí. O Android 10 veio para trazer todas essas melhorias que eu estou citando aqui. Então, mais um ponto aí para essa versão da Xiaomi.eu baseada no Android 10, certo? Outra coisa também, galera, que era um bug muito chato também. Eu que gosto de usar essa exibição aqui. Eu vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse tamanho de exibição aqui, como vocês estão vendo aí, eu enxergo várias conversas aqui na tela inicial. E eu gosto disso, né? Eu tenho uma visão ampla de tudo. Só o que é que acontecia, né? Todas as vezes que eu ativava esse tamanho de exibição, ficava cortando aqui, pessoal. A porcentagem de bateria, né? Ficava para fora da tela assim. Ficava cortando o ícone. Aqui também o ícone de notificação também cortava. E agora, como vocês estão vendo aqui, eu utilizando esse tamanho de exibição, está sem cortar. Era um problema que eu tinha aqui. Não sei se era só no Redmi Note 7, mas esse problema existia sim. E outra coisa também, quando eu usava esse tamanho de exibição, eu que uso o modo escuro no WhatsApp, né? Todas as vezes que eu usava esse tamanho de exibição, o que é que acontecia? A conversa, aqui as partes das conversas aqui, ficava toda manchada, meio preto, meio cinza. E agora já não está mais, né? Foi corrigido esse problema também aí que eu tinha. Então, mais um bug aí, né? Que foi corrigido. Realmente o Android 10 veio para resolver esses problemas aí que incomodavam bastante, né? Então, a parte dos bugs aqui que tinha, né? Que eu lembro e que eu sofria eram essas, né? GPS, a questão do Wi-Fi desconectando e essa questão também da exibição que ficava cortando os ícones aqui em cima na barra de status, certo? Então, muito boa essa versão aí nessa questão de correção de bugs, veio para resolver muitos problemas esse Android 10, tá bom? E agora a gente vai para a parte das novidades e para vocês que acompanham aqui, né? Todo review que eu faço de atualização da Xiaomi.eu sabe que o meu grande reclame era o ícone de bateria que eles tinham colocado esse quadrado e depois retiraram, né? E agora eles voltaram de vez com esse ícone quadrado de bateria que me agrada demais. Então, mais um ponto aí para a galera deixar um ponto aí. Dessa vez vocês acertaram bastante aí para o meu agrado, certo? Então, é uma novidade aí esse novo ícone, tá bom? Para quem curte, está aí essa novidade, tá bom? Outra coisa, galera, que mudou também, quando a gente entra aqui na gaveta de apps e a gente acessa aqui, né? Opa, deixa eu voltar. A gente acessa aqui as três barrinhas. Agora a gente tem uma nova opção aqui, ó, que chama adicionar novos aplicativos à tela inicial. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês na prática. Quando aquela opção ali está ativa, quando você instala um aplicativo novo, ele automaticamente coloca o aplicativo aqui também na tela inicial. E lá na gaveta de apps, né? Quando não está ativa, aquela opção, vou mostrar para vocês aqui na prática, vou instalar qualquer aplicativo aqui. Eu deixei em ponto de bala, né? Ele vai colocar o aplicativo somente lá na parte da gaveta de apps, como vocês estão vendo. Aquela opção não está ativa, então o aplicativo novo que foi instalado aqui vai só para a gaveta de apps. Já está aqui na gaveta de apps, né? O aplicativo da caixa. E a gente vai ver que ele não veio para cá. Eu vou ativar a opção aqui, né? Eu gosto de mostrar tudo em tempo real para vocês terem noção de como que funcionam as coisas. Tá bom? Então deixa eu só ver qualquer outro aplicativo aqui. A gente vai instalar. E agora vocês vão ver que o aplicativo vai para lá, para a tela inicial também e para a gaveta de apps. Pronto, galera. O aplicativo aqui já foi instalado, né? E com a opção ativa, como eu falei para vocês, ele adiciona o aplicativo aqui na tela inicial e também na gaveta de apps. Tá bom? Então, mais uma opção aí que a gente ganha, né? E aqui também, em configurações, mudou algumas coisas aqui, né galera? A gente tem um novo ícone aqui em tempo de tela, né? O ícone era diferente e agora a gente tem um novo íconezinho aqui em tempo de tela, que também foi uma mudança que veio aí nessa atualização, né? Agora aqui também, nós temos duas abas aqui, né? Dois menus novos que são voltados... Um é voltado à privacidade, né? Não é aquele tipo de privacidade que tem lá em senhas e seguranças. É totalmente diferente, né? Se você entrar lá em senhas e segurança, você vai ver que os menus que tem lá é totalmente diferente daqui. Então, não é o mesmo que veio para cá. Tem outras opções aqui, como vocês estão vendo aí. Preenchimento automático, histórico de localização e por aí se vai, né? E agora a gente também tem uma nova aba aqui voltada somente à localização, né? Eu acredito que por aqui é onde eles mexeram, né? Que teve essa mudança aí na questão do GPS para melhora no caso, né? Então, as novidades que vieram aí nessa versão da Xiaomi.eu são essas, né? Pequenas melhorias e eu prezo mais pelas correções de bugs do que novos recursos, né? Eu gosto mais quando... Mesmo que tenha pouca coisa, mas que funcione tudo perfeitamente. É disso que eu gosto, né? Não adianta ficar tacando de novo recurso que não funciona como deveria. Então, é isso. As novidades são essas. Essas são as correções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo. No mais, estamos juntos. Valeu, falou e fui! Fui!